De acordo com a Guarda Civil Municipal de Poços de Caldas, uma mulher de 42 anos foi vista ali no entorno do cemitério municipal. Essa mulher, segundo a GCM, ela é suspeita de furtar o cemitério e por isso foi abordada. Com ela, os guardas teriam encontrado 29 alças de túmulos que foram furtadas por essa suspeita. Ainda de acordo com os guardas, ela não revelou para quem venderia essas alças e qual seria o comparsa dela no crime. A suspeita foi presa e conduzida à delegacia de Poços.